O marketing, principalmente o marketing digital, ele se tornou obrigatório para todo mundo. Quem não tem marketing digital, quem não está presente nas redes sociais, é até muito mais difícil de ter sucesso. Não vou falar impossível, mas é muito complicado. Se tornou uma coisa obrigatória. Mas a boa notícia, e uma das coisas que eu quero te trazer ao longo dessa aula, é que o marketing não é tão difícil assim. Ah, Ricardo, eu não manjo esse negócio de internet, negócio de rede social, não é muito comigo não, eu não gosto, nunca estudei, enfim, não é muito a minha. Eu prefiro contratar alguém, delegar isso aí e pronto. Eu entendo você pensar assim, eu já pensei assim, mas existe um perigo muito grande de você fazer isso, porque o marketing digital, ele é uma coisa muito, mas muito importante. O marketing de uma maneira geral para a sua empresa. Se você quer acelerar as suas vendas, se você quer crescer muito mais rápido, se você quer ter uma marca maior, o seu marketing precisa ser muito bem alinhado. Mas a boa notícia é que não importa se você sabe de marketing ou não sabe de marketing, se você manja, você precisa nem ter Instagram no seu celular, se você não quiser. Você precisa saber os conceitos básicos de marketing, para pelo menos você ter uma pessoa que faz aquilo para você, e você sabe cobrar. Você entende o que importa de verdade, você entende o que importa de verdade no marketing que você está fazendo, se ele está tendo resultado ou não. O marketing moderno, ele está desburocratizado, está descomplicado. Eu pretendo simplificar muito as coisas para você, passar uma formulinha de bolo que você consiga fazer, mas que você faça. Não delega isso às cegas, não. Não coloca uma agência para fazer isso para você, sem você poder pelo menos acompanhar. O ideal, se você quiser fazer você, é bacana, mas o ideal é você ter uma pessoa contratada na sua empresa, que trabalhe para você, e que você faça junto, que você faça meio que a quatro mãos, que você participe, porque o marketing é muito importante em qualquer empresa. Tem dia, com rede social, mais ainda. É a alma do negócio, o marketing é a alma do negócio. Se você não leva o marketing a sério no seu restaurante, por que você acha que você vai prosperar? Será que não é necessário também em restaurante? O restaurante é uma empresa como outra qualquer. Será que não é importante? Será que não é relevante você tocar o marketing? E o que é? E você descomplicar, e você fazer isso de uma forma simples, uma forma que dá estratégia, e que é uma estratégia que você segue na metodologia, que você consegue fazer isso sem complicar, mas que você faz junto, que você está ali acompanhando, faz toda a diferença. Porque você, que é dono, sabe todos os pontos positivos e negativos do seu restaurante, e você é a melhor pessoa para vender o seu negócio. Você precisa estar junto. E, lembra daquela setorização que eu te falei, da profissionalização? Existem vários setores no seu restaurante. Eu tento separar ali em tópicos, os que eu considero que são os mais importantes. Primeiro, o setor de cardápio. E assim, faz parte da metodologia, faz parte do jeito de você ter sucesso de verdade, você aprender sobre cada um desses setores. Aprender o que importa em cada um deles. Primeiro, o setor de cardápio. Não sei se você sabe ou não, mas existe toda uma inteligência de cardápio. Não basta só você colocar os pratos que você acha que vão dar certo, que são bons, que você acha que as pessoas vão gostar. Não é só você colocar uma coisa aleatória. Estratégia de cardápio. Tem um jeito certo. Até no preço que você escolhe, na média de preços, os mais altos, os mais baixos, tem muita estratégia por trás do cardápio. Você aprender a precificar, fazer ficha técnica de tudo. Você aprender técnicas para vender mais do seu cardápio. A forma que você escreve e coloca o seu cardápio, fotos, destaques, tudo isso importa e são estratégias que você tem que aprender para fazer o seu cardápio ser mais lucrativo, para você vender mais, para você ganhar mais dinheiro. É um setor que você tem que levar a sério no seu restaurante, no seu cardápio. Outro setor muito importante é o de liderança de pessoas. E tem muito a ver com o livro que eu te falei, a sistematização, você aprender todos os checklists para receber as pessoas, para treinar essas pessoas. Treinamento para que eles vendam mais. Tem um treinamento chamado garçom-vendedor. Você treina os seus garçons a venderem mais. Para você atrair as pessoas corretas, saber contratar, saber quem você contrata, quem é a pessoa certa para fechar junto com a sua equipe, expelir as pessoas que não são as pessoas certas. Existe o setor de finanças também, que é muito importante. Não é muito complicado não, tá? Não precisa nem manjar muito de Excel, não. Só precisa fazer o básico bem feito. Então, fazer um fluxo de caixa legal e fazer uma DRE. São dois dos mais importantes. Controlar o quanto entra, controlar o quanto sai e você vê quanto que sobrou de lucro. Por que a DRE é importante? Porque você começa a entender onde que seu dinheiro está indo embora, em qual setor. É importante você ter esse tipo de visão, esse tipo de clareza. Falta de clareza que te traz confusão. A confusão é que você perde o Zéu Norte. Então, você ter esse tipo de clareza, esse tipo de controle é essencial. O setor estratégico também é outro setor muito importante. Onde você pensa todas as estratégias, o seu negócio é seguir em frente. Pensa que um negócio que ele está estável, que ele está vendendo a mesma coisa sempre, ele está crescendo. Por quê? Porque o mercado está crescendo. Ação, tem um monte de coisa. Você tem que aprender que o seu faturamento nunca pode ficar igual. Ele tem que estar sempre aumentando. Se ele está aumentando, pode ser que você esteja crescendo. Pode ser que você esteja só empatando. Agora, se ele está parado, pode ser diminuindo, você está diminuindo com certeza. Então, você precisa aprender as estratégias para continuar crescendo, evoluindo o seu negócio e fazendo ele funcionar assim em você. Você consiga tirar férias todos os anos. Aprender tudo o que você pode fazer para montar uma empresa, não para você ser escravo dela. E, por fim, o setor de marketing, que é um setor que as pessoas não levam a sério em restaurante, muitas vezes, e deveriam. Você tem que ter uma pessoa contratada especificamente para isso e vale muito a pena. Você tem um jeito de guiar e de cobrar.